Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz mili anos e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, trepar no trap e renascer no boom rap Da rec na tep, sope não, não fere, não liga pros verme porque tu derreta Trap, trap, boom rap, trap, trap, boom rap, boom rap, trap, boom rap, trap, boom rap Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver ou quero ver? Chega mais perto do outro Quero ver ou quero ver? Chega mais perto do outro Acorda, bô Chega mais perto, consuta Chega mais perto, duas vezes ele falou que você é surda Cê não tá conseguindo entender Tá com tanto medo de batalhar que não vai morrer Ae, não é questão de ser surda Eu tava raciocinando como ele ia tirar uma cima Aí cê entendeu O que o rap é bem instável E eu pensei caralho, velho, não é? Eu li ser emo fácil Tô chegando com um plano aqui no improvisado Por isso que eu comando junto com um bom variado Só que na rima você sabe que não se esqueça Tô batendo o tanto E você que não faz de novo na cabeça Então cê pode crema, mano, não fez Você quer representar mas cê é preguês Então cê pode crema, mano, aqui cê é preguês Descipreme um pouco e nem tem outra vez Cê sabe, não amo Nesse seu improviso, cê se perdeu Cê falou, caralho, é o L.C. mal fácil Uma vez que eu ouvi isso, outro modo que eu ouvi Cê acha que é chique? Cagaram na minha cabeça, eu sou a menina de gina, é chique Aí, você entendeu? Aqui cê é paparongo Eu vou bater no cê e cê não volta aqui de novo Eu sou freguês na rima, só que essa viagem Eu sou freguês cada vez que eu vejo aqui É aprendizagem, então cê tá ligado Aqui é chique, só que eu vou mostrando Que o meu rap aqui é chique Aprendizagem, seu paparongo Então fala a boca, sente aí que aprende de novo Sabe por quê? Porque hoje o monstro saiu da jaula Senta aí, aprende, porque eu te dou uma aula É, tio Vamos lá, vamos lá Cê briga no recinto com o bagulho da eleclatinho O que cês querem ver? Sangue Cê briga aqui no barco com o bagulho impressionantinho O que cês querem ver? Sangue Só não entendi uma coisa na parada E depois tem nossa dicção Como se ele te ataca com as suas próprias palavras O tempo conta tic tac O nome disso é contra-ataque Cê não entende o que que é Viva improvisada Eu te ataco na levada E te mato nessa calada Vou te jogar pros corpos Aí cê entende o parceiro Que o seu papo é torto Só pra você entender É que cê passa a mão Me joga pros corpos Que que eu rima Eu faço eles ter um mundial É o mundial Só que eu vou chegando Mandando no instrumental Só que eu vou chegando Rimando aqui com o mundial É a pinga 51 Pinga 51 na sessão Só não chama ele pro time Se não cai pra segunda divisão Então cê pode crer meu mano É o RAP 2020 O cara jogando na série B Jogando na série B Cê é uma chacota Que que cê tá falando Cê nem sabe jogar bola Aí mano Sem brincadeira Cê vai na caneta Eu te dou rasteira Pode ser 51 Mas você não é forte Só não fala de mim Só ele vai querer um corote Aí cê entendeu Porque a nave te espanca E eu chego aqui rimando E o impulso não adianta É segunda divisão Chegando no instrumentão Até a corente Amanhã Libertadores de Mundial Então se liga agora Meu parceiro que eu falo São bem Mereceu os parceiros lá de baixo E aí Vamos lá Vamos lá Acorda, acorda A família Acorda Matei esse cara Do track Mate esse cara Do track Mate esse cara Do track Tipo assim Meu parceiro Você disse que eu trago na rima Eu chego agora Aqui mandando na disciplina Eu trago na rima Essa minha levada Tô travando Sua mente Diletada e rajada Eu não falei que você travava Então cê tá ligado Mano Você tá sendo precipitado Como que cê quer ganhar de mim Se nesse beat de treco Você vem treinando O seu improvisado Vê se você volta e treina Mas por causa do que Agora eu chego Tô fazendo a minha canção Você fala muita pouca palavra Quando eu falo mil E vai faltar o santa Que arra o pulmão Yeah Você disse que eu preciso treinar Mais um pouco Eu chego aqui Esse é o momento Tá ligado Que tá frio Você tem que me usar Um pouco Agora é o porta-vento Só que eu vou falando Aqui meu parceiro Essa aqui é a minha improvisada Não preciso ficar treinando 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 O importante é vir Aqui chegar A minha levada Cê chega na levada Tá ligado meu parceiro Por causa do que Agora eu chego No reto de santa brisa Como você não fala Que solta o porta-vento Se você chegar no reto E tá querendo Dois da brisa Então cê pode treinar Meu parceiro Sabe moleque Hoje você vira de puto Cê quer ganhar Esse cinturão Olha pra ele Mas antes Vai ter treinar muito Você disse que eu tenho Não Que chego aqui Em quarta brisa Por isso eu vou falando Mais fora moleque Agora chega e pega Aqui a minha disciplina Eu corto a brisa Rimando moleque Fazendo agora Aqui nesse trap Cê esqueceu Meu cão de nome Tô fumando aqui O meu murebeck Então cê pode ver Tá fumando seu murebeck Então cê pode Par meu murebeck Na zona sul Pode fumar seu murebeck Eu tenho certeza Que seu murebeck É de chuchu Então cê pode ver Meu parceiro Tô representando aqui Vou chegar na morão Você quer Confeitar só Cê que chuchu Coloca comigo Na plantação de natural Na plantação de natural Por isso eu vou chegando Meu parceiro instrumental Na plantação de natural No instrumental Tô ali tomando Uma gelada Tô mano Meu parceiro no local Então cê laranhando Meu parceiro Eu vou falar Satisfação com você Aqui Batalhar Tá ligado Meu parceiro Aqui é uma vez Tá ligado Que semana que vem Bota outra vez Mas eu não vou ter dó Tá ligado Mano Agora eu vou representar Improvisado Você fala de local Você tomou meu local Você olha pro local Mas seu local Você vai ser enterrado Então cê pode ver Meu mano Agora eu vou representar Aqui no sapatinho Eu ia te matar rápido Mas agora eu chego E vou matar devagar Eita Terceiro round Vamos aqui Começou no Murbeck Vamos aqui Quem acha que o Murbeck Foi mais criativo Nesse terceiro round Faz barulho Quem acha que o HMN Foi mais criativo Nesse terceiro round Faz barulho HMN e Gabi Estão na grande final Salma de palmas pro Murbeck Pro L.C. Aê família Aê família Obrigada 僅哥 Oi 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 Environment